Fala pessoal, tudo bem com vocês? França do canal Satifragances. Não esquece de inscrever aqui e dar um like, viu pessoal? Que o perfume de hoje é um perfume nacional que estava descontinuado e voltou para o portfólio da Natura. Bora conhecer ele de novo? Então pessoal, antes de começar a falar do perfume, queria fazer um agradecimento especial a Karina e a Isabela, que são as proprietárias da loja Terno Cheira, da Natura, aqui na cidade de Itaúna, Minas Gerais. E ela vai mudar de localidade. Ela está saindo da Gonçalves da Gui para a Praça Doutor Augusto Gonçalves, na antiga Megatôner. Daqui 15 dias, eu creio que a loja vai estar transferida para esse novo local. Aí vocês vão lá que vocês vão ser muito bem atendidos e vai com a minha recomendação, tá joia? Então vamos conhecer o perfume? Então pessoal, o perfume de hoje é ele, Natura Homem Especiarias, na Concentração Del Parfum, um perfume delicioso. O perfume que eu conheci esses dias, porque ele tinha sido descontinuado do catálogo da Natura e sabiamente ela incluiu no portfólio, para deixar muita gente feliz, porque esse perfume tem uma nota aqui especial, uma nota verdinha especial. Bora falar sobre ele. Natura Homem Especiarias, ele tem as seguintes notas olfativas. As notas olfativas do Natura Homem Especiarias são, no topo, laranja, mandarina, bergamota, limão, toranja e folha de ruibarbo. E no coração dele, pimenta branca, pimenta preta, gengibre, noz moscada, coentro, elemi e gerânio. Já nas notas de base, vetiver, almíscar, beijoim, cedro e patchouli. Então, pessoal, na pirâmide olfativa dele, o que mais me evidenciou aqui, é claro, o protagonista aqui, é a laranja e o vetiver. Essa parte cítrica, essa laranja assim, bem evidente, não é laranja, vamos falar, muito madura, é uma laranja mais novinha, mais fresca. Pimenta, a parte de pimenta entra bem, principalmente na saída do perfume, ele fica bem especiado. Mandarina, bergamota e o gengibre que dá essa refrescância e deixa o perfume mais herbalzinho, né, mais aromático. Pessoal, posso adiantar, é um perfume delicioso. E olha que interessante, a tampa dele é imantada, ó, tem muito perfume caro que não tem essa exclusividade, tá? Aí que precisa, vocês podem pegar na tampa que o perfume não cai, mas não vai abusar, hein? Olha, é um perfume delicioso, alcança qualquer tipo de ocasião. Pode ser uma missa, um culto, um almoço, um jantar, é um perfume pra trabalho, é um cara que chega num escritório, um vendedor, que chega pra receber seu cliente, alcança qualquer tipo de ocasião, um perfume bem versátil. Essa é a proposta do Natura Home Especializa, é um perfume, não é uma bomba, não é invasivo, é um perfume que tem uma fixação excelente, que fixou na minha pele aqui entre 6 e 7 horas, e olha que tá muito quente esses dias, né? E ele tem uma projeção ali bem moderada, de uma hora, uma hora e meia, não é uma projeção alta. É a proposta do perfume, é um perfume com a base de vetiver, especiado, quem vai chegar perto de você vai sentir que você tá perfumado. Serve pra encontro também, uns encontros mais apimentados, porque esse gengibre com essa pimenta dá uma refrescância pro perfume. E o vetiver que eu vi aqui nesse perfume, que eu senti, né? Então o vetiver bem próximo do Derr d'Hermes, tá? Um perfume muito caro, da Grif Hermes, não que a Natura queira copiar qualquer perfume, porque ela tem as essências de qualidade dela e tem os criadores autorais, mas o vetiver aqui é muito próximo, mostra a qualidade que a perfumaria nacional vem alcançando. Porque ele tem essa parte especiada, que é bem diferente do Derr d'Hermes, tem uma laranja mais, quase podre, vamos falar assim, bem madura. E esse perfume é delicioso, pessoal. É um perfume pro nosso clima, é um perfume versátil, que voltou pro catálogo da Natura, pode escolher pra homem especiarias. Olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero fazer esse agradecimento pras meninas novamente, que me atenderam bem, me explicassem. Hoje, agora, você tem essa chance de ir na loja da Natura física, né, pessoal? Minha mãe era vendedora da Natura, muitos anos atrás, com a revistinha, todo mundo esfregava o pulso, você quase não sentia a fragrância. Hoje não, hoje você tem a oportunidade de pegar pessoas bem treinadas, pra te explicar sobre a fragrância, sobre a qualidade dela, concentração. Então, você vai chegar na loja, vai ser bem atendido, e vai sair lá com a sua fragrância na mão, sem dar blind, né, pessoal? Porque o pessoal tava muito blind na revistinha, porque ali já era bem diferente do que chegava na fragrância. Hoje você vai encaixar o seu perfil. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeo no canal. Espero que toda semana a gente faça um vídeo da Natura, faça o dia da Natura aqui no canal. Um abraço pra vocês, um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo perfumado.